Fala galera, bem-vindos ao Flow Game Awards, estamos aqui, todos aqui, trajados para essa premiação, que é a nossa premiação, tá certo? A gente vai decidir hoje, na verdade, não vamos decidir né, vamos descobrir quais foram os jogos escolhidos pela nossa própria equipe como jogos do ano. Só pra vocês entenderem como vai ser, a gente vai ter as principais categorias do próprio Game Awards, nós pegamos os mesmos indicados e fizemos uma votação. O negócio é que nenhum de nós sabe quem ganhou nada, então a gente vai ver aqui e vamos, claro, comentar todos esses vencedores aí. Vocês podem ver, abre, bota na câmera aí, nós estamos num cenário novo, estamos todos aqui, Cross, Fênix, Micali de volta, tudo bom meus senhores? Melhor agora, e esse cenário novo é uma conquista de todos nós né, de vocês que assistem ao Flow Games, que a gente conseguiu esse cenário lindo aqui, pra fazer esse evento tão especial pra gente né. Muito bonito mesmo hein, parabéns aí pra todo mundo que participou, que a gente ficou até mais bonito aqui. Exatamente, mas também do jeito que a gente tá vestido aqui né, pelo amor de Deus. Eu até olhei assim, falei, caramba, você tá usando mesmo o Godfather aí né. Pois é. Ele tava tomando aqui agora pouco, falei, cara, você tá tomando uísque? Aqui ó. Não, ele tá fazendo o corte pedido, o cachaça da esquina. É, o dedinho. O dedinho né. É que o povo vê como é que o Fênix tá em pé aí, vocês vão ver a loucura que é. Outra coisa também galera, só pra falar que assim, a nossa intenção é fazer o Flow Games News daqui sempre, tá. Então assim, esse é um cenário novo que a gente vai utilizar pra eventos e tal, e o Flow Games News também. Boa, isso. Quando a gente tiver tudo acertado aqui, tá bom? Não sempre de terno. Não sempre de terno, mas amanhã. Amanhã tem. Amanhã de terno. Amanhã de terno. A gravatona mesmo? Hã? Gravatona mesmo? Claro pô. Gravatona. Opa, você acha que, como é que, como não? Tá na beca. Como não? Como não? Como não? Como não? Como não? Amanhã é o Oscar. O Cross vai ter um plot twist aí na vestígio. Vai ter, vai ter. Vai ter. Eu gosto de ser do Contra. Gosto, gosto, gosto. Vai, vai ter mudado. Gosto, gosto. E olha só. Eu sou tão do Contra quanto o jogo do gato, o game do ano. Pois é. Antes da gente começar, falar da nossa patrocinadora, da LG, né, que tá com a gente aí em todos os programas da LG, com a sua linha de monitores Ultra Gear, né, monitores de que vão até 27 polegadas, até 240 hertz, pra ter mais frames, né, pra você jogar, pra ser bem mais gamer, mas realmente faz diferença. O monitor de 1ms, os melhores monitores gamers do mercado. A LG quer se tornar a maior, a maior empresa de monitores gamers do mundo. Então, eles estão investindo muito e fazendo monitores sensacionais. Então, entra nos links aí, no QR Code, tudo, que você vai poder aí ver aí, se quiser fazer o upgrade no seu setup, você entra lá e vê aí um monitor pra você realmente fazer a diferença. Boa! Quero agradecer a todo mundo que já está aqui no chat. A gente vai ver as categorias, como eu falei. As categorias são as mesmas do Game Awards, certo? Então, as principais, né, tem um monte de categorias que a gente não colocou aqui, porque tem categorias que a gente não jogou nenhum jogo, coisas assim. Sei lá, a categoria de acessibilidade, por exemplo. Nenhum de nós usou as acessibilidades, então a gente não tem nem capacidade de avaliar um negócio desse. Muito importante ter, legal, mas a gente não usou, então não dá pra falar do que não fez, né? Exatamente. Quer dizer, bom, deixa pra lá, né, porque tem uma galera que faz, né? Mas isso aí fica pra outro dia. O Bruno Nunes mandou aqui, se o cara falou, passando aqui pra agradecer vocês por animar meu mês de dezembro e férias com Flow Games e Sport Club. Opa, oa! Em especial hoje, que é meu aniversário. Ah, é, feliz aniversário, meu amigo. E agradeço a todo mundo que estava no Flow Sport Club e veio pra cá também pra participar. Cara, inclusive, Copa do Mundo em dezembro é gostoso, hein? Eu gostei. Eu gostei. É porque assim, pra mim, é o que acontece. Conflitou, né, assim, com muita coisa, né? Não, muita coisa junta, aí pra mim é foda, né? Sim, é verdade, verdade. Pra mim é foda, né? Mas você tem noção que vai acabar e é férias, Natal? Muito gostoso. Férias pra quem vai ter férias, né? Porque eu não tenho férias, né? Meu filho vai nascer, irmão, sabe pra ter férias? É isso. Aproveite seus dias de férias agora. Você está de férias agora aqui. É, pois é. Isso aqui é férias, mano. Isso aqui é férias. Bom, a galera falou, TGA não é o dia 8, sim, mas hoje não é o TGA. Hoje é o... Pô, pera aí, galera, olha o título. Flow Games Awards. Isso. Tá escrito The Game Awards. Não, pera lá, né, amigo? Flow Games Awards. É a nossa, primeiro. Flow TGA e esse é o FGA. Exatamente. A ordem é, primeiro o evento importante e depois o outro. Depois o outro, né? Isso. Vamos lá. Exatamente, exatamente. Então, rapaziada, como eu falei, eu vou chamar aqui a primeira categoria de hoje. Deixa eu... E aí a gente vai comentando, né? Porque a gente não sabe quem vai ganhar. Não sabe. E tem, né... Já me avisaram que tem polêmicas, tá? Eu quero saber da polêmica. Que gostoso isso. Muito gostoso. Ó, deixa eu agradecer com o Champs Luke aqui. Champs Luke está sempre um rapido com a gente lá. Virou membro aqui pelo sexto mês. Boa, Champs. Falou, meu Deus, quantos homens lindos juntos no mesmo lugar. Que cenário absurdo, meus amigos. Parabéns a todos os envolvidos. Que a abertura insana demoriou, que foi o que fez. Foi demoriou, né? Foi. É... God, valeu Champs. Boa, boa. A gente tem aqui o nosso querido... Shift Tab, virou novo membro. O Marcos Flynn mandou 54,90. Gostei. Gostei do número. Opa. Cross Dave, só queria agradecer a vocês pelos seus vídeos e flows. Perdi meu irmão uns meses atrás vendo vocês conseguir momentos de alegria depois de um tempo voltar a jogar videogame. Meus pêsames pra você, cara. Mas que bom que a gente pôde ajudar. Tamo junto, rei. O Carlos Alberto, pelo menos pelo quinto mês, falou que apenas homens lindos nessa mesa e o Cross como sempre o Crush Supremo. Que isso. Muito boa noite pra vocês, gatões. Boa noite a todos vocês que estão aqui, tá? Você viu o comentário do Chepe? Não, não via. O que que ele falou? Bota na tela aí de novo o Mondônia. Ele mandou um comentário bem interessante aí pra gente. Falando que, assim, ele já sabe todos os ganhadores de todas as... As categorias. Bota aí. Porque ele fez a locução, né? Isso. Aí ele aqui, ó. Não, esse é o Marcos Flynn. Agora o PC... Aí, ó. Eu sei de todos os vencedores. Eu que fiz a locução da vitória. Eu quero ver essa locução, essa voz sedosa. Ó, o Steve falou. Premiação melhor do que o Game Awards. Então, galera. Eu já vou lançar aqui. Já vou lançar uma aqui. Já vou lançar uma aqui. Que a gente, né, no futuro, pode lançar um Flow Game Awards assim. Nosso mesmo, tipo assim. Público. Não, não necessariamente público. Mas tem uma galera que participa. A gente escolhe as indicações. Porque tem jogo para mim que nem indicado devia estar. Tá certo? Tem vídeo. Tem isso mesmo. Então, tem tudo isso aí. Tá bom? Tá bom?